Tem 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 Claro é a luta igual a você não tem Claro é a luta igual a você não tem Quer ficar com dentifé Passa e espera 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 Ei 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 Índio come show Índio come Quer ficar com o dedo de cara? Quer ficar com o dedo de cara? Vocês tem que ficar com o dedo de cara? Quer ficar com o dedo de cara? Oh! Índio for me shot 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 Caralho do outro lugar Que se não tem Caralho do outro lugar Que se não tem Quer ficar com o dedo de cara? Passe esperma Música 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 A CIDADE NO BRASIL